Fala você, tudo bem? Espero que sim. Enfim, finalizei as peças aqui, olha só. Essa maior, todas as duas em arueira, entendeu? Finalizei elas aqui com óleo de soja normal. Eu preferi esse tipo de acabamento, mas também, quem preferir aí, quem fizer, pode utilizar outros tipos de acabamento aí para tábua de corte, entendeu? O pessoal que acompanhou os shorts aí e outras postagens aqui no canal, viu um pouco do processo que foi para chegar nesse ponto aqui, desse projeto aqui, tá joia? Já se inscreve aí, curte, comenta, compartilha o negócio e vamos que vamos!